É um traje eletrônico, vai monitorar a sua velocidade e também seus sinais vitais. E ele tem telefone? Que bobagem! Corredores não tem telefone. Uau! Nada mal, hein? Isso aqui é impressionante! Esse centro se tornou rapidamente o destino mais cobiçado pelos jovens corredores que querem entrar na sua equipe um dia. E é onde você vai treinar até ir para a Flórida. Bisteiras, túneis de vento, realidade virtual. Ainda estamos ajustando. E os melhores treinos já vistos em termos de capacitação. Peraí, peraí. Aquilo é o simulador? É, sim. Relâmpago McQueen, eu gostaria de te apresentar esse simulador de corrida interativo multimilionário top de linha. O XDL24GTS Mark Z. O XDL24GTS Mark Z. Jackson Storm sonha em ter esse modelo. Porra! É como uma pista de verdade, então foque em isso. Legal! Na esteira, todo mundo, vambora! Quero ver suor! Olha, ela é bem rápida. Quem é a corredora? Não, 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 não. Não é uma corredora. Ela é a treinadora. Cruz Ramírez. A melhor treinadora do ramo. Prontos para encarar, arrasar e detonar. Tá legal! Me mostrem esses RPM's! Curti a atitude. É, ela é a nossa maestrina da motivação. Tá meio tenso de novo, Ronald. Não, não, não. Tô tranquilo, tranquilo. Faz seu exercício. Eu sou uma nuvem fofa! Eu sou uma nuvem fofa! Eu sou uma nuvem fofa! Isso aí! Que gracinha! Cole esse par... Uai, seu app de vídeos curtos.